Bom dia, Alvorecer! Hoje é segunda, dia 17 de junho. Os processos de renovação de nossas energias podem ser um pouquinho mais desafiador do que imaginamos. Mas se tem uma coisa que eu posso te afirmar, que se esse é o chamado que você tem recebido, se tem uma voz que está gritando no seu interior para que essa renovação de si mesmo aconteça, não ignore essa voz. Pergunte-se continuamente. Querido eu superior, você consegue enxergar e saber além do meu racional e do que o meu consciente consegue alcançar neste momento. Me ajude a confiar em meu caminho, me mostre as possibilidades e me direcione para que eu encontre os companheiros de jornada que também me ajudarão neste momento. Porque todos nós precisamos de pessoas ao nosso redor para caminhar. Alguém que nos mostre que a rota que estamos indo é realmente a direção aonde precisamos e até mesmo queremos ir. Isso pode acontecer numa simples conversa com pessoas que você gosta e ama muito. E o universo, ele é maravilhoso em colocar as pessoas certas na hora certa no nosso caminho, de trazer os recados que precisamos. E mesmo que nesse momento você esteja aí temando com o seu mentor espiritual, para que ele seja mais claro ainda contigo, peça para o seu interno lhe mostrar essa estrada para navegar. Também converse com si mesmo, ao invés de só conversar com os seus mentores e com os seus guias, porque as respostas estão dentro também, não somente fora. Esteja aberta a se escutar e a se sentir, porque esse caminho da renovação é a estrada certa para o sucesso entrar na sua vida. Para que você seja bem-sucedida em todas as áreas, para que veja os seus sonhos se materializando e poder se alegrar imensamente com tudo isso. A nossa maior contribuição para o mundo e para as pessoas ao nosso redor é a nossa alegria. Como eu disse no podcast da semana passada, é reabastecer o nosso pocinho interno para que a gente fique feliz. Sendo alegre e fazendo com a sua vida o que faz sentido para você, as pessoas ao seu redor se iluminam também. E novas pessoas podem chegar ao seu encontro, aquelas que virão para lhe ajudar a ter ainda mais sucesso. Confie, caminhe, abasteça seu pocinho interno de energia, siga, porque você só tem a ganhar, pode ter certeza. A afirmação do dia é Eu manifesto a vida dos meus sonhos de acordo com o meu coração. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é Cura com a Chama Azul. E o cristal de conexão do dia é a Ágata. Em qualquer uma das suas variações, ou o cristal de selenita, caso você não tenha uma Ágata. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.